Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal, eu sou o André, bem-vindo. No vídeo de hoje pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o desbloqueio da conta Google aqui do J2 Pro. Estou aqui com o J2 Pro bloqueado na conta Google aqui. Nós vamos estar desbloqueando, é bem fácil desbloquear esse telefone aqui. Antes de iniciarmos, eu vou pedindo para vocês aí o like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Então vamos lá pessoal, já estou aqui. Vocês podem ver que é bloqueado aqui na conta Google. Essa câmera que eu estou usando aqui, ou melhor, um celular que eu estou usando aqui para gravar, não é tão bom. É um antigo aqui já, mas acho que vai dar para vocês terem uma ideia aí, beleza? Então vamos estar voltando aqui, o que você vai precisar é só estar conectado à internet, já estou conectado aqui no Wi-Fi. Então vamos estar voltando aqui para a tela inicial, para nós estarmos ativando aqui o TalkBack. Esse aparelho pessoal, para você ativar o TalkBack tem duas maneiras, ou você pressiona os dois dedos na tela e aguarda o sinal sonoro, até ativar o TalkBack. Ou você dá três toquinhos aqui no botão Home, ligeirinho, que ele ativa também. Então vou estar ativando aqui pela forma de pressionar os dois dedos na tela aqui. Pronto, o TalkBack aqui já foi ativado. Agora nós vamos estar digitando o L na tela aqui. Aqui nós vamos na opção de configuração de TalkBack, seleciona, dá dois toques. Agora nós vamos pausar aqui o TalkBack. Vamos fazer o L de novo e vamos pausar o Feedback. Seleciona e dá dois toques. Dá um OK. Pronto. Está suspenso aqui o TalkBack, agora nós vamos até embaixo. Vamos aqui em Ajuda e Feedback. Aqui pessoal, nessa opção, nós vamos pela primeira opção aqui, usar o código MOSS. E existe outra forma aqui, é que por procurar por todos os artigos. Essa outra forma, a gente sempre faz quando o YouTube está desatualizado. Não sei como está nesse aqui. Se por um acaso o YouTube estiver desatualizado, não nos der nenhuma outra alternativa. Então nós vamos ter que voltar aqui para irmos pelo segundo método, que é procurar por todos os artigos. Mas vamos tentar logo pelo código MOSS aqui, primeira opção, que é mais fácil. Então vamos lá usar o código MOSS. Pronto. Aqui já estamos aqui nessa tela aqui, onde apresenta esse vídeo aqui do YouTube. Nós vamos selecionar esse vídeo. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Aqui nós vamos apertar no título aqui, vamos clicar no título do vídeo. Pronto. Aqui vocês podem ver que ele pediu aqui, para atualizar o Samsung Internet. Aqui nós vamos selecionar a opção do meio, lembrar depois. Beleza. Ele abriu aqui o YouTube com o navegador da Samsung. Nós vamos então fazer o que aqui? Bem fácil pessoal. Vamos aqui na barra de endereço. Selecionar a barra de endereço aí. E aqui você vai digitar Google. Nós já vamos direto aí para o navegador Google. Dá um i. Pronto. Já estamos aqui no Google. Aqui no Google pessoal, nós vamos... Aqui nessa barra aqui de pesquisa, nós vamos estar digitando aí... Penedo digital FRP. Penedo digital FRP. Essa é a primeira opção aqui. Nessa opção aqui, a primeira. Vai abrir aí o meu blog. Aqui pessoal, nós vamos estar baixando dois aplicativos. Vamos... Primeiramente nós vamos estar baixando o... O FRP VN Home Bypass. Essa é a última opção aí. Vai abrir aqui o site do Mediafire. Aqui vamos fechar isso aqui. Vamos clicar aqui no meio, no azulzinho. Vamos clicar de novo aqui no azulzinho para estar fazendo o download aqui do aplicativo. Só aguardar aqui. E... Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho. Que a gente sempre está trazendo aqui... Vídeos para o nosso canal, beleza? Vídeos que ajudam o pessoal. Vamos aguardar um pouco aí. Se... Ele não baixar dessa vez, a gente vai aqui... E atualiza a página e tenta de novo. Já era ter baixado, que o aplicativo é bem levinho. Vamos dar uma atualizada na página aqui. E vamos tentar de novo, pessoal. O mesmo procedimento. Vamos clicar aqui. E vamos clicar de novo. Já começou. Pronto, agora ele vai baixar. Vamos clicar em salvar. Pronto. Baixou. Nós vamos abrir. Vamos voltar, pessoal. Lá para o blog de novo. Vamos baixar o segundo aplicativo. Voltar. Passou. Aqui no blog de novo. Nós vamos baixar agora o segundo aplicativo. Esse aplicativo. Esse aplicativo a gente baixa, instala e abre ele, pessoal. Que é o... Esse aqui é o configurações. Deixa eu ver ele aqui. Vamos procurar ele aqui. Apenas ele digitar o configurações. Isso aqui. Abrimos ele aqui. Vamos fazer a instalação dele. Vamos fazer a instalação dele. Clica aqui no azulzinho. Clica de novo. Vamos clicar em salvar. Quando ele baixar, vamos clicar em abrir. Já salvou. Abriu o arquivo. Não deu tempo que eu falei, né? Então a gente vem aqui em favoritos. Vamos cancelar aqui. Vamos aqui em histórico. Histórico de downloads. E aqui está os dois aqui, pessoal. Vamos estar fazendo logo a instalação do FRP VNROM. Vamos selecionar aqui em configurações. E vamos marcar fontes desconhecidas aqui. Fontes desconhecidas. Vamos dar um OK. E vamos clicar aqui em instalar. O próximo, né? Instalar. Ele está fazendo a instalação aí. Esse a gente não abre. A gente conclui e volta para fazer a instalação do configurações. Pronto. Agora vamos clicar aqui em concluído. Vamos agora fazer a instalação do príncipe digital configurações. Vamos clicar aqui em configurações. Marcar fontes desconhecidas. Dar um OK. E vamos clicar em instalar. Pronto. Aqui vamos abrir, pessoal, configurações. Beleza. Abriu aqui em configurações. Vamos procurar aqui por tela de bloqueio e segurança. Ou foi errado. Tela de bloqueio e segurança. Aqui. Aqui em tela de bloqueio e segurança nós vamos até embaixo. Aqui vamos aqui em outras configurações de segurança. Aqui nós vamos em administradores do dispositivo. E vamos desmarcar aqui. Encontre meu dispositivo. Desmarca ela. Desativar. Desativou. Agora nós vamos voltar. Volta mais uma vez aqui para a tela inicial. Agora nós vamos aqui em aplicativos. Aplicativos. Vamos aqui nos três pontinhos. Mostrar aplicativos do sistema. Vamos procurar aqui pelo gerente de contas Google. Vamos aqui na letra G. Vamos procurar pelo gerente de contas Google. Aqui está ele. Gerente de contas Google. Vamos clicar nele. E vamos desativar também, pessoal. Desativa o gerente de contas Google. Desativar. Pronto. Desativado. Vamos voltar aqui. Vamos procurar pelo Google Play Service. Aqui está ele. Desativa também. Google Play Service desativado. Agora vamos estar voltando aqui. Aqui. Agora que nós vamos aqui em nuvem e contas. Vamos aqui em contas. adicionar conta. Aqui, pessoal, nós vamos no Google aqui. No azulzinho aqui. Se esse Google aqui azulzinho não tivesse desse jeito azulzinho, é porque foi feita alguma coisa errada. Tem que ficar assim azulzinho. Vamos clicar nele. Google azulzinho. Vamos aguardar um pouco. Aqui nós vamos estar adicionando uma conta válida, pessoal. Beleza? Vamos estar adicionando aqui uma conta válida. Deixa eu adicionar aqui a conta. peneirodigital. Arroba.gmail.com Adicionado aqui. Vamos dar um i. Aqui, pessoal, nós vamos estar adicionando a senha. Beleza? Vamos adicionar a senha aqui. Senha adicionada aqui, pessoal. Vamos estar dando um próximo. Vamos clicar aqui em concordo. E vamos aguardar. Pronto. Ele vai dar esse erro aqui. Vamos clicar fora aqui. Agora nós clicamos aqui em Google. Clicamos aqui na conta. Peneirodigital.com A conta que você adicionar. E aqui nós vamos estar ativando essas três chavezinhas aqui. E essa. Aqui a gente dá um permitir aqui. Ativa outra. E ativa outra. Ele vai pedir para permitir também. Permite. Beleza. Agora nós vamos estar voltando. E vamos ativar os aplicativos que nós desativamos. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Voltar. Voltar. Vamos em tela de bloqueio e segurança. Vamos até embaixo. Em outras configurações de segurança. Vamos em administradores do dispositivo. E vamos ativar aqui. Ativar. Pronto. Ativo. Vamos voltar. Voltar. Vamos agora em. Aqui. Voltar em aplicativos. Vamos aqui em mostrar sistema. Os três pontinhos. Mostrar aplicativo do sistema. E vamos procurar aqui pelo gerente de contas Google. De novo. Para ativar ele. Gerente de contas Google. Está aqui. Está desativado. Vamos ativar. Vamos ativar ele aqui. Ativado. Vamos voltar agora. E vamos procurar pelo Google Play Service. Aqui está ele. Vamos ativar também. Pronto. Google Play Service ativado. Vamos voltar aqui. E agora pessoal. Vamos estar reiniciando o aparelho. E vamos ver se deu certo. Reiniciar o aparelho. E vamos aguardar. Já vai metendo o dedão aí no like pessoal. Para fortalecer aí o canal. Para favoritar aí o vídeo aí. E se inscreva aí. Não custa nada inscrever. Você fica por dentro aí das novidades aí dos vídeos. Sempre estamos trazendo aqui vídeos para ajudar aí. Beleza? Vamos desativar aqui esse TalkBack aqui. Digito L na tela. Pausa. Pronto. Seleciona de novo. Ok. Pronto. Agora vamos dar para o segmento normal aí pessoal. Para ver se deu certo aqui. Vamos lá. Iniciar. Vamos estar conectando a internet de novo. Conectado. Vamos dar um próximo. Vamos aceitar todos os termos. Concordo. Próximo. Vamos ver aqui agora. A hora da verdade aqui. É só aguardar e esperar pessoal. Vamos ver. Essa é a hora da verdade. Se a conta foi. Se foi desbloqueada. Vai aparecer aqui a conta adicionada. Vamos só aguardar aqui. Daqui a pouco nós teremos aí um resultado. Essa demora é normal. O sistema mesmo já diz que isso pode demorar 1 ou 2 minutos. Pronto pessoal. Você pode ver aqui. Conta adicionada a conta. Apenas digital. Arroba. E-mail. Com está pronta. Beleza. Então isso quer dizer que já está desbloqueado. Vamos dar um próximo. Procedimento é esse. Fácil. Não é tão difícil. Se for lá. Se o YouTube. Não tiver como ir pelo YouTube. Vai ter que fazer outro processo lá. Por navegar por. Todos os aplicativos aqui. Ele é um pouco mais difícil por lá. Mas por esse aqui. É bem mais fácil. E deu certo aqui. Vamos não restaurar. Agora não. Aceitar. Pular. Vamos pular também aqui. Pular. Vamos finalizar pessoal. Pronto. Aparece desbloqueado. Aqui ele reconheceu o chip. Vamos dar um ok. E aqui pessoal. Ele vai ficar aqui em cima. Vocês podem ver aí na barra de notificação. O FRP. E aí nós temos que fazer a desinstalação dele. Desinstalar todos os aplicativos que foram instalados. Então vamos aqui. Vamos procurar eles aqui. Aqui está um. Aqui vamos. Desinstalar. Configurações. Desinstalar. Ok. Vamos desinstalar ele. Vamos. Aqui nas configurações. Para desinstalar o. O FRP. Vamos aqui em. Aplicativos. Senão ele fica assim. Do jeito que está lá na barra de notificação. Ele fica bugadão. Aqui está ele aqui. O Bypass. FRP. Vamos clicar nele. E vamos desinstalar. Desativar e desinstalar. Deseja desinstalar este app. Sim. Ok. Pronto. Foi desinstalado. Vocês podem ver que lá na barrinha de notificação. Já parou de fazer aquelas coisas todas. Aqui vamos deixar isso para mais tarde. Porque ele vai ativar aquele protetor de tela. E pronto pessoal. Isso aí. Está. Desbloqueado aqui o aparelho. Vamos só entregar aqui o cliente. Beleza. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que possa ajudar a todos vocês. Beleza. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado.